Continuando aqui, rapaziada. Bora lá. Olha aí, já se pendurei ali em cima. Vamos lá. 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 Não! Vai ficar lá embaixo mesmo, velho? Achei que isso aqui tava lá em cima, caralho. Não sei se eu consigo girar o carrinho lá de baixo. Ah, vai. Ai, tá zoando. Tem que girar um pra esquerda. Não, pera. Agora eu esqueci. Vamos ver se é aqui. Não, pera. Não, pera. Não, pera. Tomara que não desabe tudo. Não, pera. Não, pera. Funcionou. Que bom que ainda tá te vendo. Ah, riqueza desse... Um códice do século 10, que detalha o conhecimento bizantino sobre mineração e siderurgia. Que bosta de habilidade. Um pouquinho é subiu aí. Oxi Perdido, como é que eu vou sair de aqui? Não esqueça desse cordinho Sempre esqueça o cordinho, não dá para subir aqui Vai mirando Para, para Ela não sobe lá? Sobe, não buga, não buga, por favor, obrigado Olha essa passagem, que sacanagem velho Escondida E aqui nem vai ser saída Forçados a rezar Forçados a rezar Eita Caralho É, não sei sair Eu acho que era por lá Eu parei de lá Eu só vou dar uma conferida aqui antes Porque essa mãe não gruda nessa corda aqui Eu parei de lá Eu parei de lá Eu parei de lá Eu parei de lá Cego Não 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Se inscreva no canal. E aí 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 É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muitos recipientes ainda estão cheios. Muita parte. A tringade, eles estão aqui. O atacado, as outras equipes não estão em posição. Não deram o satorão, agora! Dependido. O chefe destruído! Aterrinho, o que curou? Volte! Atenção! Vai! Obvação, comigo! Bate a garota, mas não atinge o outro equipe! Avançando! Toma o tiro! Avançando! Avançando! Vamos lá. 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 Aquele guindaste está intacto. Ele ainda deve girar. Ainda tenho coisas a fazer aqui. Depois volto pra cá. Ainda não. Ainda tenho coisas a fazer aqui. Depois volto pra cá. Só resta mais um apoio. Acho que vou precisar de mais um recipiente. Mais recipientes de fogo grego. Tem tantos por aqui. Eles devem ter sido guardados aqui. Mas esses recipientes estão quebrados. Acho que vou precisar de mais um recipiente. O caminho ali em cima, mano. Mano, foda-se. Acho que vou precisar de mais um recipiente. Acho que vou precisar de mais um recipiente. Eles estão aqui, um minuto atrás. Eles podem estar em qualquer lugar. Estamos presos aqui com eles. Não, não, não. O que é viu? Acho que vou precisar de mais um recipiente. Enxofre. Deve ter sido aqui que eles prepararam os ingredientes pro fogo grego. Acho que vou precisar de mais um recipiente. Acho que vou precisar de mais um recipiente. O que é isso? O que é isso? Acho que vou precisar de mais um recipiente. Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. Isso deve abrir o caminho. Preciso passar longe do fogo. Talvez eu possa prender em algum lugar. Tchau. 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 Não, não, não! Não, não, não! Quase! Quase! Que merda! Jacob! Consegui! Eu saí! Agora? Graças a Deus você está bem. Tragam o Atlas pra mim no observatório nas montanhas. A caminho. A caminho. Ficou! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tão difícil de acreditar assim? Eu falei que ia te proteger. Eu não podia deixar você sozinha aqui. Eu tô subindo agora. Não sai daí. Não vou a lugar nenhum. Cuidado no caminho. Saímos. Clara, que bom que você ainda tá conosco. Os invasores estão espalhados por tudo. Mas estamos resistindo como podemos. Se puder ajudar, será sempre vindo. Sabemos que podemos... Desconfiar em você. Isto é essa tumba, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Um porta-pergaminho. Tchau. 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 Eu já mantive a guarda O que é isso? Tchau, tchau. 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 Pronto, foi a última delas. Posicionados para o interior, uma cova comunitária. Concorde-se antigo, esse parece ser o manual de instruções de montanhismo. É, isso é bom. Oi, mãe. Tchau. Daqui a pouco, uma tarde. Você acha que está para cortar cabelo agora? Oh, meu Deus. Esse correr de jogo é muito bugado. Tchau. 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 Tchau, tchau. Os seguidores do profeta fugiram para o oeste. A viagem foi difícil. Vocês nunca... Não cai. Muita calma nessa hora. Muita calma. 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 Oi! Não, não, não. Rívka se juntou ao... Mano, o que tem aqui? Na moral... Mano, era... Tá zoando que é só isso, mano. Ah tá... Ah tá... Ah tá... Rívka, a arquiteta. Ah tá... Ah tá... Ah tá... Ah tá... Ah tá... Ah tá... Tchau. 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 Ah não, isso aqui não tem nada. Puta que pariu, velho. Eu não dei escrito da toa. Tchau. 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 Horrível. Que mulher dessa ficou horrível? O que fez pelo povo dela? Lara, que bom ver você, Sofia. Jacob está esperando por você no observatório. Você realmente o encontrou. Os fundadores de Kitege eram... ...bartesões habilidosos. Eles usavam este lugar... ...para ver o Atlas. Ali. Jonah, teste aquelas correntes. Certo. Incrível. Eles devem ter usado isso... ...para planejar a construção da cidade. Como se fossem plantas antigas. Exatamente. Tudo irradia deste ponto. Isso coloca o centro da cidade... ...debaixo do lago. Mas... ...tem alguma coisa errada. A catedral onde eu achei o Atlas... ...tá do lado errado do mapa. Continue girando. Pare! É isso. Kitege não está sob o lago. Está sob a geleira. A fonte divina deve estar lá. Como pretende atravessar todo aquele gelo? Espera. Esse caminho aqui leva para dentro da cidade. A catedral fica ali. E a torre do outro lado. Isso significa que a entrada para Kitege deve estar... ...aquí. A entrada para Kitege... ...fica aqui. Você sabia. É ela. Matem ela. Lana! Pegue a minha mão! Lara, não venha fechar-me! John, não! Não! Lara. Oh, não. Não temos muito tempo. Não vai demorar para a Trindade descobrir o paradeiro da fonte. Mas eu preciso ir atrás do John. Mesmo que signifique desistir da verdade que você veio encontrar aqui. Ele arriscou a própria vida para vir aqui comigo. Eu já quase o perdi uma vez. De novo, não. Então vá. Faça o que precisa fazer. Vamos lá. Vamos lá. Org duro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se o Jonah estiver vivo, eles devem tê-lo prendido no velho gulag soviético. Eu não queria voltar àquele lugar horrível nunca mais, mas não posso deixá-lo nas mãos da Trindade. Jonah, aguente firme. Sofia, você tá aí? Lara! Você tá bem? Sim, eu tô na antiga usina de cobre, de frente pro gulag. Estou prestes a ir atrás do Jonah. Eu conheço esse lugar. Nós escondemos algumas armas aí quando fomos atacados pela Trindade no passado. Elas podem ser úteis. Lara! Obrigada, Sofia. Vejo você quando sair. Agora, eles estão com o Jonah e com o Atos. Mas se eles pensam que ele sabe alguma coisa, tem uma boa chance de que estejam mantendo ele vivo. Só espero que o Jonah consiga aguentar até o chegar. Eu tenho que resgatá-lo. Não vou deixá-lo morrer aqui. Aguenta firme, Jonah. Eu vou te encontrar. E aí, galera, vai ficar por aqui. Até a próxima. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.